A torcida tá ligada, as equipes estão se preparando, vem jogão aqui na tela da EA Sports. Que é a que leva? A EA Sports mostra tudo ao vivo. Pra você ligado na tela da EA Sports, imagens ao vivo do palco do jogo. Tá tudo pronto por aqui. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo na cabine o comentarista Caio Ribeiro. E que jogão, vamos acompanhar hoje. Tô achando que vem coisa boa por aí, Caio. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Villani. Pra animar os torcedores que vieram ao estádio. Messi, é agora. Rebate o goleiro, tá viva. Gol! Com o faro do artilheiro, o goleiro soltou no rebote, ele guardou. Eu confirmo, placar um a zero. No número 10, Lionel Messi. Neymar. Gualuilau parte pra cima. Neymar se mantém de pé, não cai. Para no goleiro, defesa fácil. A posse agora é deles. Vai descendo, ganha campo. E eles perdem a bola no meio do caminho. Messi. Pro gol, papel. Defendeu. O goleirão mostra serviço. Milinkovic, Savic. Milinkovic, Savic. Uma bomba que passa longe do gol. Arriscar forte é uma boa alternativa, mas precisa dar uma calibrada nesse pé. Passa interceptado. Boa leitura de jogo. Sergei Milinkovic, Savic. Vai descendo com a bola. Josef Martinez. Certo. O goleiro manda pra longe. Boa interceptação. Olha o ataque. Jamota. Recua, atraindo o adversário. Bola pro goleiro. Leonel Messi. Que chance pra fazer. Nas mãos do goleiro inacreditável. Tava no mano a mano. Era só fazer. Consegue o desarme. Ele carrega com a opção pro passe. Milinkovic, Savic. Que bola pra empatar. Errou. Ele perdeu, Caio. Acontece, Vilani. O importante é que tão chegando. Tão querendo o empate. Vai avançando bem. Arrisca que dá. Sem goleiro. Bateu. Gol. Pra abrir. Dois gols de vantagem. Festa da mulherada. O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. E aí ficou fácil. Dois contra um. O goleiro ficou totalmente exposto. Não tinha o que fazer. Pra recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. No número 17. Joseph Alexander Martins. Neymar. Rubem Neves. Recupera sem falta. Linda bola enfiada. Daí o apito final pra passar a régua no primeiro tempo. Intervalo de jogo. Que partidaça. Ô, Caio. Dá pra ver aí nos números que ele tá com fome de gol, Vilani. Ele incomodou demais o goleiro. E já foi premiado com gol. Autoriza o árbitro. A bola rola. Começa o segundo tempo. Vamos pros 45 minutos finais. Vamos. 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 Bem, escapa da marcação. Mas quem tem amigo tem tudo. Cobertura perfeita. Messi. Bola bloqueada. Messi. Escanteio batido. Afasta o perigo. Bom corte no escanteio. Bate ou desce. Tem goleiro. Aqui não. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Deixa a marcação falando sozinha. Pra fora! A bola passa longe do gol sem nenhum perigo. Vilani, o contra-ataque era bom, mas faltou um pouco mais de tranquilidade pra finalizar. Messi! Messi, gênio! Sai da marcação! Messi! É agora! Tá livre ali, o gol! Gol! Que presentaço! O gol tava livre! Vai pintando o goleado! Colocada, 3 a 0! Tem falta pro Awilau bater. Neymar com ela. Atenção! Bateu! Dá pra acelerar, armar o contra-ataque. Atenção! Ainda no contra-ataque. Perdeu a bola. O contra-ataque não dá em nada. O Ben Neves. Desce com opção pro passe. Neymar com ela. Tem espaço, dá pra avançar. Bloqueio preciso. A bola segue em jogo. Bom bote desarma. Escanteio. Neymar, cruzamento de GPS. A bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta abarcado. Caio, hoje o Mitrovic tá bem abaixo do que a gente já viu. Hoje realmente não é o dia dele, Vilani. Só que o time precisa dele pra tentar uma reação na partida. Ele tem que tentar se desmarcar e bater mais pro gol. Vamos pro arremesso. Rubem Neves. E o toque é na área. Perigo. Carrinho na área. Ele correu o risco. E a marcação ficou. É só fazer. Pra fora. Tirou demais. Na batida colocada. Passou por cima. Movimentação na beira do campo. Substituição. Quem entra? Quem sai? Reta final. A cabeça pensa. A perna não obedece. Faltam 10 minutos pra acabar o jogo. Milim Kovic, Savic. É dada a vantagem. Continua com o Awilau. Atravessa a marcação. Se joga na bola pra fazer a defesa. Vai bem o goleirão. Mata e manda pra área. 40 minutos. 40 minutos. Do segundo tempo. Messi pra fazer. Pegou o goleiro. O goleiro. Messi pra fazer. goleiro. Chocolate. Eles não param. São quatro gols de vantagem. Replay na tela. Foi uma boa finalização. Cara a cara com o gol. Teve calma pra pensar o que fazer e guardar. Não perca a conta. Goleada. 4 a 0. O goleiro. Arrisca. Vai por dentro. Ele apola o goleiro. O gol. Pra fora. Incrível. Ficou cara a cara e perdeu o Caioba. Colocou de chapa e levou azar. Guga fez o que tinha que fazer. Termina o jogo. Pra fazer valer o mando de campo. Vitória pra conta. Ganhou com folga. E a comissão técnica deve ter ficado satisfeita com a superioridade da equipe. Desculpa. ата. Tchau. 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 Tchau.